O clima rolou Foi amor, foi amor Você apareceu do nada Tornando tudo pra me completar E eu só vivi pra te amar Lembra do primeiro beijo De tudo que aconteceu O mundo inteiro parou Só pra você e eu Menina, cê nem imagina o quanto eu te amo Só amo, só amo Momentos que virou pra sempre o que era sonho E agora se realizando Um abraço é meu patrão Alô Marco Melos Divulgador moral Bota pra noê papai A primeira vez que a gente se encontrou O clima rolou Foi amor, foi amor Você apareceu do nada Tornando tudo pra me completar E eu só vivi pra te amar Lembra do primeiro beijo De tudo que aconteceu O mundo inteiro parou Só pra você e eu Menina, cê nem imagina o quanto eu te amo Só amo, só amo Só amo, só amo Só amo, só amo Momentos que virou pra sempre o que era sonho E agora se realizando Esta mais uma pra tocar nos paredões Renilson Salles É pra dançar Mais uma Pra tocar nos paredões Eu continuo te amando Te querendo Meu coração tá dizendo Que eu nunca mais vou te esquecer Então ao menos me ligue Fala comigo Eu quero ouvir sua voz Cá entre nós Eu amei Você amou Eu sei Agora eu quero outra vez Te amar Fazer amor com você Porque eu estou Apaixonado, apaixonado, apaixonado Eu tô Apaixonado E com vontade De fazer amor Apaixonado, apaixonado Apaixonado Eu tô Apaixonado E com vontade De fazer amor Sacode, sacode Olha o batidão Eu continuo te amando Te querendo Meu coração tá dizendo Que eu nunca mais vou te esquecer Então ao menos me ligue Fala comigo Fala comigo Eu quero ouvir sua voz Cá entre nós Eu amei Você amou Eu sei Agora eu quero outra vez Te amar Fazer amor com você Porque eu estou Apaixonado, apaixonado, apaixonado Eu tô Apaixonado E com vontade De fazer amor Apaixonado, apaixonado Eu tô Apaixonado E com vontade De fazer amor Em mil sonsais É pra dançar Tá legal Só no batidão Eu te falei pra não se entregar Eu quero ver você se machucar Procurando amor por ti não há O meu amor não quero te ver tão só Procuro observar ao seu redor Que ao seu lado eu estou Eu sei Eu sei que é difícil acreditar E o verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo E esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir E tem que ser você Preciso de uma chance pra provar Eu quero de uma vez Eu quero de uma vez me declarar Eu sou louco por você Amor 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 Eu canto o bebê e choro Por causa desse amor Eu quero de uma vez me declarar Eu quero ver você se machucar Eu quero de uma vez me declarar Eu quero de uma vez me declarar Eu quero de uma vez me declarar Eu sou louco por você E esse sentimento que há em mim E esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir E tem que ser você Preciso de uma chance pra provar Eu quero de uma vez me declarar Eu sou louco por você Amor 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 Eu canto o bebê e choro Por causa desse amor 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 Eu canto o bebê e choro Por causa desse amor 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 Eu canto o bebê e choro Por causa desse amor Tá legal Mais uma Pra tocar no seu coração Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudades de mim Saudade dos meus beijos Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem e volta pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem e volta pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Pra tocar no seu coração Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudades de mim Tá com saudades de mim Saudade dos meus beijos Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito E vem e volta pro seu nego Esse teu namoro Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito E vem e volta pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Música Se eu bebo todas é porque Tenho dinheiro Sou um papudinho Sou um papudinho Não é da conta De ninguém Ei garçom Traz mais um copo Aqui pro meu companheiro Ô garçom Ô garçom Mais uma cerveja Eu vou beber O dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar Por favor Me deixe no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom Mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Música Tá legal Se eu bebo todas é porque Tenho dinheiro Sou um papudinho Não é da conta De ninguém Ei garçom Traz mais um copo Aqui pro meu companheiro Ô garçom Mais uma cerveja Eu vou beber O dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar Por favor Me deixe no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom Mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Música Bora beber e curtir Eu tô indo pra praia Pra beira do mar Meu sonho é poder te levar Pra bater um papo Por num rolê qualquer Quero ser um dado mar Beijando teus pés Beijando teus pés Uma imaginação Que eu vou te dar meu coração Pra poder beijar você Se quer ir mais eu Vambora Tô saindo agora Não tem hora pra voltar Se quer ir mais eu Vambora Se eu tiver sonhando Não quero mais acordar Se quer ir mais eu Vambora Tô saindo agora Não tem hora pra voltar Se quer ir mais eu Vambora Se eu tiver sonhando Não quero mais acordar Vem no swing Vem Vambora Dança porró Vem Tá legal Eu tô indo pra praia Pra beira do mar Meu sonho é poder te levar Pra bater um papo Por num rolê qualquer Quero ser um dado mar Beijando teus pés Minha linda sereia Que linda fada Chora quando a madrugada Esperando você Coisa da imaginação Que eu vou te dar meu coração Pra poder beijar você Se quer ir mais eu Vambora Tô saindo agora Não tem hora pra voltar Se quer ir mais eu Vambora Se eu tiver sonhando Não quero mais acordar Alô DJ Alô DJ Alô DJ Alô DJ Alô DJ Pode tocar Pode tocar Faz o paredão estremecer Bota essa novinha pra dançar Quando ela chega Quando ela chega com sujeito fascinante No meio da festa ninguém para de olhar Pisa o tatuagem Toda elegante Chama a atenção Apenas jeito de andar Saia bem curtinho Barriga de fora Ela é da hora É uma tentação Quando ela passa Todo mundo olha Quando ela dança Agita a multidão Alô DJ Toca aí Toca aí Toca esse som no paredão A galera tá querendo ouvir Alô DJ Alô DJ Alô DJ Toca nóis DJ Tá legal Tá legal Rádio Minas FM Alô meu parceiro JL Toca nóis Toca aí 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 Toca esse som no paredão A galera tá querendo ouvir Alô DJ Toca nóis DJ Pode tocar Pode tocar Pode tocar Faz o paredão estremecer Pode tocar aí Bota essa novinha pra dançar Quando ela chega com sujeito fascinante No meio da festa ninguém para de olhar Pinte tatuagem Toda elegante Chama atenção Apenas jeito de andar Saia bem curtinha Barriga de fora Ela é da hora Uma tentação Quando ela passa Quando ela passa Todo mundo olha Quando ela dança Agita a multidão Alô DJ Toca aí Toca aí Toca aí Toca aí Toca esse som no paredão Toca aí Toca aí A galera tá querendo ouvir Alô DJ Pode tocar Pode tocar Pode tocar Pode tocar Faz o paredão estremecer Bota essa novinha pra dançar Alô DJ Toca aí Toca aí Toca aí Toca aí RENILSON SAIS É pra dançar E lá vem ela hein Vem balançando Vem Só no batidão E olha ela E olha ela E olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela E olha ela E os vozinho na sedução Desceu da sua Ivoque Pra curtir o paredão E olha ela E olha ela E olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela E olha ela E o vozinho na sedução Desceu da sua Ivoque E olha ela Ela bate O bumbum no paredão Ela bate O bumbum no paredão Ela bate O bumbum no paredão Ela bate Subindo Descendo Descendo até o chão Ela bate O bumbum no paredão Ela bate O bumbum no paredão Ela bate O bumbum no paredão O bumbum no paredão Descendo 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 até o chão Desce ninguinho vai Vem no swing Só no batidão E olha ela, e olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, e os boyzinhos na sedução Desceu da sua e volta pra curtir o paredão E olha ela, e olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, e os boyzinhos na sedução Desceu da sua e volta pra curtir o paredão Subindo, descendo, descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, descendo até o chão Desce, neguinha, vai Queca danada Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim não Eu amo você linda Distante de você Meu coração fica ferido Meu coração fica partido Estou distante de você Distante de você Meu coração fica amargurado Feito um cristal quebrado Estou distante de você Mas tudo que eu quero É reconquistar você E sem você eu não consigo E sem você não sei viver Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim não Eu amo você linda Faz isso comigo não linda É na pisada do sucesso Distante de você Meu coração fica ferido Meu coração fica partido Estou distante de você Distante de você Meu coração fica amargurado Feito um cristal quebrado Estou distante de você Mas tudo que eu quero É reconquistar você E sem você eu não consigo E sem você não sei viver Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim não Eu amo você linda Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim não Eu amo você linda Volta amor Volta meu amor Não faz assim não Eu amo você linda Volta amor Volta amor Volta meu amor Não faz assim não Eu amo você linda Bota pra atorar nos paredões E papai Renilson Salles É pra avessar Tá legal, tá legal É na pisada do sucesso Vem no swing Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Chegou o fim de semana Vou cair na gandaia Eu vou dançar forró E vou curtir com a mulherada Whisky só do bom Cerveja gelada Eu vou lá no forró E vou curtir Chegou o fim de semana Vou cair na gandaia Eu vou dançar forró E vou curtir com a mulherada Whisky só do bom Cerveja gelada Eu vou lá no forró E vou curtir Um abraço aí, alô meu patrão, alô Marquinhos É na pisada do sucesso Avisa que eu tô chegando, avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando eu escuto o batidão Avisa que eu tô chegando, avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando eu escuto o batidão Chegou o fim de semana, vou cair na gandaia Eu vou dançar forró e vou curtir com a mulherada O uísque só do bom, cerveja gelada Eu vou lá no forró e vou curtir Chegou o fim de semana, vou cair na gandaia Eu vou dançar forró e vou curtir com a mulherada O uísque só do bom, cerveja gelada Eu vou lá no forró e vou curtir Avisa que eu tô chegando, avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Abra a mala e solta o som, bota pra moer A mulherada fica louca quando escuta o batidão 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti